Nos últimos anos, Confresa vem passando por modificações. Chegadas de novas empresas, aumento no plantio de soja, crescimento populacional. Hoje a cidade conta com mais de 35 mil habitantes. Esses dados comprovam que o município não é mais o mesmo. Os problemas também não. Os acidentes de trânsito é uma realidade crescente em Confresa. Na maioria das vezes, fruto de imprudência. No ano passado, um departamento foi criado no intuito de organizar o trânsito na cidade. Esse ano, uma parceria da Prefeitura Municipal de Confresa, Polícia Militar e Secretaria de Segurança do Estado de Mato Grosso tem como objetivo realizar fiscalizações no trânsito em primeiro momento para orientar os motoristas. Nós estamos aí fazendo uma parceria junto à Prefeitura Municipal e à Secretaria de Estado de Segurança através da Polícia Militar, onde o município vai delegar para a Polícia Militar suas atribuições em relação à fiscalização de trânsito. A lei determina que todas as situações envolvendo estacionamento, circulação e parada de veículos competem exclusivamente ao município atuar e fiscalizar, reprimir, multar, se for o caso, os condutores. Como antes não tinha convênio, ficava impossibilitado de realmente executar isso porque a gente entende que a Prefeitura de Confresa não tem o funcionalismo para poder fazer essa atividade então, diante disso, foi feito um convênio onde os policiais militares, principalmente nas suas horas de folga estarão atuando para fiscalizar o trânsito que compete ao município. Então, o cara estacionou de forma irregular, o cara parou na faixa de pedestre o cara colocou o carro em local inadequado, o cara está conduzindo na contramão de direção enfim, N situações de infrações que é competência do município, mas será a Polícia Militar que vai estar atuando. Diante desse convênio, a partir de hoje, policiais militares estarão exclusivamente fiscalizando o trânsito no município de Confresa. Qual que é o objetivo disso? O objetivo disso é melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e cidadãs que vivem na nossa sociedade. Temos muitas pessoas que se lesionam, temos patrimônios que são lapidados em relação a acidentes de trânsito e, impensável, mas acontece, pessoas que perdem a sua vida em acidentes aqui dentro de Confresa. Então, essa situação de fiscalização vem num futuro próximo, evitar que os acidentes continuem acontecendo acabar nós não vamos, nós vamos reduzir ao máximo e evitar o prejuízo que os cofres públicos têm para poder tratar essas pessoas evitar dor em algumas famílias, evitar que pessoas se machuquem, evitar que patrimônios se acabem. Então, o objetivo maior é esse, dar uma qualidade de vida maior para toda a comunidade. Essas novas ações aí não é uma iniciativa da PM ou da Prefeitura ou do governo, né? São imposições legais de nível federal. Todos os municípios já devem estar fazendo esse tipo de trabalho. A gente entende que o município de Confresa está em pleno desenvolvimento e a gente antes usava um pouco do bom senso de evitar um pouco estar trabalhando nas questões do trânsito. A população basicamente era da zona rural, tinha alguma dificuldade, mas Confresa cresceu. Queremos e somos um município grande e seremos maior ainda e temos que nos adequar às leis, que é em nível federal, para poder buscar recursos e melhoria, investimentos. E agora vamos começar. Os policiais vão estar na rua e nesse primeiro momento, de certa forma, orientando, educando, nos casos que, por cultura ou costume, ainda se faz aqui em Confresa. Um estacionamento de forma irregular aqui, uma via que não está muito bem definida se é mão ou contramão. Tudo isso vai ser definido junto à Prefeitura e os policiais vão estar educando junto à comunidade. É claro que se os policiais flagrarem infrações de trânsito mais graves, tipo, não tem justificativa, a pessoa está falando no celular e andando no veículo, será notificado. Não tem justificativa, escapamento de descarga livre. Não tem justificativa, alta velocidade no centro da cidade. Então, essas coisas mais graves, os policiais estarão multando. Questões mais leves, nós vamos estar orientando até as pessoas se adequarem para um futuro próximo, todo mundo está adequado e aí sim, nós vamos estar fiscalizando com toda a força para que isso não volte a ocorrer na nossa cidade. Você faz que fiscalização também deve acontecer nos documentos? Carteira de habilitação, documento do carro? Agora, a polícia, como se pode dizer, a polícia militar vai fazer o ciclo completo no trânsito. Tudo que compete ao município e tudo que compete ao estado vai ser cobrado. Então, documentação, itens obrigatórios de segurança, estacionamento, circulação, parada, crimes de trânsito, tudo a polícia militar vai estar aferindo e fiscalizando. Como eu falei, num bom senso dos gestores municipais, juntamente conosco da polícia militar, estarão orientando no primeiro momento. Então, quem está com documentação de forma que não esteja legalizada, busque a legalização. Cedo ou tarde a polícia militar vai parar. Então, comece a se adequar agora. A gente sabe que, às vezes, os custos são um pouco altos, mas, como eu falei, o objetivo maior é salvar vidas, o objetivo maior é melhorar a qualidade para todos. Então, algum sacrifício vai ter que ser feito. Então, orienta a todos, buscar a regularização dos seus automóveis. Quem não tem habilitação, já busque as autoescolas. busque a melhor forma de se adequar, porque vai ser cobrado e pode não ser pego no início, nós vamos estar dando essa tolerância no início, mas, dentro, em breve, não será mais tolerado. Então, a pessoa vai ter que se adequar por força da lei. Como eu falei, não é iniciativa nossa, é forças de leis federais que tem que ser cumprida. O Código de Trânsito Brasileiro já está aí e nós temos o dever de cumprir. Música 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 Música